Não reconhece isso? Não, não. Caramba. Ele teve esta ideia como a ideia de um virologista. Ele acreditava que poderia curar racismo e ódio, literalmente curar, apenas injetando música e amor. A vida das pessoas. Um dia ele ia dar um show num comício pela paz. Pistoleiros foram até a casa dele e atiraram nele. Dois dias depois, ele subiu naquele palco e cantou. Alguém perguntou por quê. E ele disse, as pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Uma luz na escuridão. Meu Deus. Elo! E? Coat! E? E? A CIDADE NO BRASIL